MÚSICA Nos momentos em que redesenho a minha aparência, recrio-me, reinvento o meu estilo e reforço a minha identidade. Um gesto de fantasia tem o poder de me transformar. Vestejo a vida. Celebro a beleza. Carlos Santos. Lojas especializadas em produtos profissionais. O Distrito Rotário 1970 a reuniu no dia 21 de março em Estarraija, sob organização do Clube Local, para uma ação de formação dirigida aos novos presidentes que irão tomar posse em julho, mês em que inicia o novo ano rotário. Mais de 100 pessoas estiveram presentes nesta ação de formação vindos de muitos distritos, ao que se seguiu depois um almoço de confraternização. Isto é um seminário de formação dos presidentes eleitos, presidentes que vão iniciar as suas funções no dia 1 de julho deste ano, 2015. É uma reunião que é habitual fazer-se neste período de formação rotária, que decorre com particular incidência no mês de março, e este ano foi pedido pelo governador eleito, António Vaz, que se fizesse nesta regia nós com muito gosto organizámos, claro. 70 e poucos clubes cá presentes? Estiveram-se 70 e poucos clubes presentes, cerca de 120 pessoas, 120 companheiros. vieram os presidentes eleitos e também outros companheiros e cônjuges, etc. Foi uma jornada, penso, muito interessante. É um seminário de formação para preparar o próximo ano, definir projetos, plano de atividades, metas, objetivos. No fundo é isso que estivemos a preparar, no fundo a planear o próximo ano, que queremos que seja com sucesso e com êxito, na continuidade e na senda daqueles que já nos antecederam. Nós assistimos já à formação quase 5 horas, que esteve a falar, seguidas, complicado. Sim, não, não é complicado. Assistiram à formação e viram que efetivamente aquilo que nós transmitimos, no fundo são os nossos propósitos, os nossos objetivos, enfim, de continuar a fazermos dignificar as pessoas, combater a pobreza, combater, digamos, as desigualdades sociais e no fundo a incrementar a educação, etc. É isso que nós nos propomos, é isso que nós nos propomos. Nós temos uma marca rota e fantástica, fazemos o bem, trabalhamos pela dignificação do cidadão e é isso que nós devemos promover. As linhas mestras do seu programa, que começa em julho e 11 de julho, estão já fechadas ou ainda estão... As linhas mestras estão fechadas, estão definidas, estão traçadas. Naturalmente, isto hoje é tudo dinâmico, eu costumo dizer que a única coisa permanente é a mudança e obviamente que nós não podemos ser estáticos. Se eu chegar à conclusão que daqui a dois ou três meses eu tenho alguma coisa que preciso alterar, não vou deixar de alterar por causa disso. Ou seja, hoje em dia a vida é tão rápida e a evolução é tão acelerada que efetivamente nós temos que às vezes fazer reajustes. E isso é o que nós temos que fazer. É como quando vamos a conduzir uma viatura numa estrada. Temos que ir a conduzir a reajustar a nossa direção e fazer muitos reajustes que for necessário. Ou seja, planear, executar, verificar desvios e corrigir. É uma tarefa permanente que tem que ser feita ao longo do ano. Não é fazer os orçamentos e as projeções e os planos de atividades no ano e aguardar que eles sejam estáticos durante o ano inteiro. Não. Nós temos que estar atentos a cada momento e reajustar aquilo que for preciso em cada momento. Estarreja é uma cidade belíssima. Estarreja é uma cidade belíssima, é uma cidade acolhedora, é um clube que funciona de uma forma fantástica, de uma forma muito organizada e por isso tivemos mais, enfim, o êxito que tivemos aqui hoje. Devemos-nos a eles, que de facto é um clube que trabalha muito bem. Muito obrigado. A Belterra, Terra Mediação de Escuros em Loureiro, apoia a Ribeirinhas TV no Mundo Rotário.